Eu sou o Cláudio Zenato, estou aqui, sou advogado, estou aqui com o Miguel Torres, presidente da Força de Cata da Presidência de Rádio, vai se apresentar para vocês, da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, e aqui está com o delegado da bancada dos trabalhadores brasileiros, e vai falar um pouco para vocês sobre quem ele é e o papel do delegado aqui na conferência. Eu sou o Miguel Torres, sou presidente do Sindicato Metalúrgico de São Paulo, minha origem é no Metalúrgico, sou presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, presidente da Força Sindical. Eu sou o Clóvis, incorporando a delegação brasileira, o papel do delegado é representar a bancada dos trabalhadores na centésima, décima segunda reunião aqui na OIT. Temos importantes como o Pacto Global, quanto a trabalhos que não sejam decentes, muitas coisas na comissão de normas para avançar no direito dos trabalhadores. É uma reunião que temos aqui, o mundo do trabalho está presente nessa conferência. Isso é muito importante, a participação da nossa bancada brasileira nesse momento, no momento que o Brasil passe, um momento de transição, um momento ainda de muito enfrentamento contra as pessoas que querem acabar com os direitos dos trabalhadores e trabalhadores, principalmente com o movimento sindical. Então, essa unidade aqui é muito importante. Eu, como representante da bancada aqui, parabenizo a atuação da nossa delegação. Todas as informações que eu recebi antes de chegar aqui, a participação efetiva dos nossos companheiros aqui em todas as comissões. Parabéns e para nós, trabalhadores e trabalhadoras, só luta faz a lei. Bom!